Voltando então com o nosso assunto, o versículo de número 13, então Daniel disse para o Eunuco Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei E conforme vires que haja com os teus servos E nós estávamos falando, nós estávamos falando no início do programa sobre a comparação entre moços que servem a Deus e os que não servem Nós vemos irmãos, o jovem que serve ao Senhor, que não experimenta droga, que não experimenta balada Porque a noite, a noite, a noite, eu digo isto porque sei que participei de muitas noitadas A noite destrói o semblante do ser humano Às vezes você passar um dia, passar um dia e uma noite numa festa, bebendo, fumando Você vai ver no outro dia, o teu semblante, dá um semblante tétrico Muitas vezes um semblante decaído, um semblante de tristeza, um semblante muitas vezes cabisbaixo Porque depois que passa o efeito da droga, depois que passa o efeito da noitada Porque irmãos, tudo isto que o mundo tem para oferecer É tudo aparência, é tudo aparência É tudo passageiro Por exemplo, uma noitada, numa balada Enquanto você está lá bebendo, enquanto você está lá fumando Enquanto você está lá te divertindo, tudo bem Mas depois que passa, depois que passa, vem as tristezas Porque muitas vezes você se lembra que você gastou dinheiro daquilo que não era pão Que você gastou dinheiro que não era para gastar Que você gastou dinheiro que você teria que pagar uma conta Que você teria que pagar a prestação do teu carro Então aí você começa a se lembrar E aí começa a vir as tristezas Agora quando você não prova Quando você não prova o manjar do rei Quando você não prova o que o mundo tem para te dar No outro dia você amanhece tranquilo Você amanhece alegre Porque a palavra do Senhor O livro de provérbio disse Que a palavra do Senhor Aformoseia o nosso rosto Aformoseia o nosso semblante louvado e exaltado seja o nome do Senhor Eu me lembro que o dia eu voltei para a minha terra E estava comparando a minha vida A minha vida de outrora E a vida de muitos colegas que foram criados junto comigo E eu me lembro que uma oportunidade eu fui visitar a minha mãe Minha mãe ainda estava viva E eu passei num boteco Estava um colega que era nosso Que era colega de festa Colega de diversão E ele me atacou e disse Antônio me paga uma bebida E eu olhei o rosto do Adão O rosto decaído O rosto triste O rosto abatido O semblante feio E eu disse Adão Entrega tua vida para Jesus Ele disse Olha agora eu não tenho mais solução E realmente meus irmãos O Adão terminou partindo para a eternidade Porque a bebida consumiu a sua juventude Ele tinha apenas 36 anos de idade E a bebida consumiu a sua juventude E ele terminou morrendo Falecendo com cirrose hepática Porque a bebida destruiu a sua juventude O que é isso então? O que é isso? São pessoas que provam o manjar do rei Às vezes bebe socialmente As pessoas dizem Não, eu bebo socialmente Mas a bebida vai indo Vai indo Daqui a pouco você não consegue parar mais de beber Daqui a pouco você não consegue mais Viver sem a bebida E a bebida vai consumindo os teus dias E é por isso que Daniel disse Olha para o Eunuco Você faça uma comparação Na aparência A nossa aparência E a aparência daqueles que comem o manjar do rei E eu digo para você Eu digo para você Você que não bebe, não fuma, não joga Faça a comparação Dos teus amigos Que vivem contigo Que viveram contigo Que estão bebendo Que estão se drogando Faça uma comparação Você vai ver Que a aparência deles Vai ser uma aparência feia Vai ser uma aparência Muitas vezes de caída De tristeza De angústia De sofrimento Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Mas aquele que serve a Jesus Aquele que serve a Jesus Isto é aquele que tem posição Como Daniel Não vou me contaminar Não vou me contaminar E as vezes alguém diz assim Mas você vai lá na igreja dos Bíblia Lá na igreja dos Aleluia Não A pessoa diz Mas eu sei o que eu quero Eu sei o que eu quero da minha vida Eu sei o que eu quero da minha vida E quando você sabe o que você quer da tua vida Você escolhe Jesus Porque a escolha de Jesus Te traz uma aparência saudável Nós vemos muitos exemplos Eu poderia nesse programa Dar muitos exemplos De pessoas que foram criadas comigo Que foram criadas comigo Que viveram comigo no tempo Que eu não tinha Jesus No meu coração Mas quando com 26 anos Eu fiz a opção De servir a Jesus Alguém dizia pra mim Antônio Aproveita a tua juventude Porque a tua juventude vai passar Mas eles aproveitaram a juventude E realmente a juventude deles passou Por exemplo, o Adão Ele partiu para a eternidade Com 36 anos de idade Perdia colegas com 40 anos Com 50 anos Então a juventude deles Realmente passou 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 Porque tudo nesta vida É passageiro Tudo passa Tudo passa Porém a palavra de Deus Ela não passa na nossa vida E a palavra de Deus É o sustento Para o nosso ser A palavra de Deus É o sustento Para a nossa vida Bendito seja o nome do Senhor No versículo 17 No versículo 17 É uma palavra Que nós queremos meditar Nesta oportunidade Ora A estes quatro jovens Daniel Sadraque Mesaque E Abednego Deus deu Conhecimento E inteligência Em todas as letras E sabedoria Mas a Daniel Deu entendimento Em toda a visão E sonhos Veja Que aquela pessoa Que tem posição Ela é Galardoada Galardoada Pelo Senhor E a Bíblia diz No livro de Hebreus Que nós Temos que saber Que aqueles Que se aproximam De Deus Saibam Que Deus É galardoador Daqueles que o buscam Homens de posição Jovens de posição Que não se Assentam no seu coração Não se contaminar Com os manjares do rei Eles recebem A recompensa A recompensa Por servir a Deus Uma certa oportunidade O apóstolo São Pedro Ele perguntou Para Jesus Senhor O que que nós Vamos receber Por nós Te servir O que que nós Vamos receber Por nós Te servir Porque Sempre tem a recompensa Irmãos Entre aqueles Que servem a Deus E o que não serve O profeta Malaquias Ele disse Que vai haver Diferença Entre aquele Que serve a Deus E o que não serve Sempre tem essa diferença Sempre tem essa diferença Entre aqueles Que servem a Deus E o que não serve As vezes você Você diz assim Não, mas Esse jovem Devia aproveitar A sua juventude Está lá na igreja Servindo a Deus Com a Bíblia na mão Lendo a palavra Ele tinha que aproveitar Essa juventude Mas tem diferença Entre aqueles Que servem a Deus E os que não servem E essa diferença Essa diferença é palpável Essa diferença é notável Essa diferença É vista aos olhos humanos Aos olhos humanos Se você fizer uma comparação Entre o jovem Que serve a Deus E o jovem Que não serve Você vai ver a diferença Você vai ver a diferença Que muitas vezes Aquela pessoa Que não serve a Deus Muitas vezes Tem uma aparência triste Uma aparência De desânimo Uma aparência Que muitas vezes Você diz Mas esse jovem Com apenas 18 anos Está com a aparência feia Está quase com o cabelo branco Já está com uma aparência De velho Por quê? Porque tem diferença Entre aqueles que servem a Deus E o que não servem E a pessoa Irmãos A pessoa As pessoas Amigos Ela tem que ter Convicção Daquela que ela faz Para servir a Deus Tem que ter convicção Daquilo que faz Servir a Deus Não é Não é Não é De qualquer maneira Não A pessoa tem que ter Convicção Daquilo que faz Senão você nunca Vai servir a Deus Eu sempre digo Baseava-me Numa palavra Do delegado Polmo Que foi meu delegado Na cidade de Sobradinho Ele Uma vez Eu comentando com ele Que ele se filiou Num partido político E eu disse Delegado O senhor se filiou Num partido político O senhor tem que Trabalhar Com toda Toda a população De Sobradinho E o senhor se filiou Num partido político Agora o senhor Está do lado Do partido político E ele me dizia Para mim Antônio É o seguinte Você nunca deve Ficar em cima do muro Nunca deve ficar Em cima do muro Porque se você Ficar em cima do muro Dizia ele Você vai levar A pedrada De todos os lados De todos os lados Mas se você Se você Descer De cima do muro E aceitar Uma posição Aceitar Um lado Aquele lado Que você escolher Ele vai te proteger Ele vai te proteger Você não vai levar A pedrada Daquele lado Na obra de Deus Queridos Na obra de Deus É a mesma coisa Se você Ficar em cima Do muro Você vai ser Atingido Com muitas pedradas Muitas pedradas As pessoas Vão te dar Pedrada De tudo quanto é lado O diabo Vai te dar Pedrada De tudo quanto é lado Mas se você Escolher A Jesus Se você Escolher A Jesus Se você Escolher A Jesus E servir A Jesus Com posição Com convicção Com certeza Daquilo que você Está fazendo Jesus Jesus vai te proteger Jesus vai te sustentar Jesus vai te abençoar Jesus vai te batizar Com o Espírito Santo Jesus vai te dar Alegria no teu coração Você vai ter As benécias Você vai ter As benécias Agora não do mundo Mas você vai ter As benécias Do Senhor Jesus E você vai ver aqui No versículo 17 Ora A estes quatro jovens Quatro jovens Que tomaram posição E não se contaminar Com o manjar do rei Deus deu Conhecimento E inteligência E eu disse Para os jovens Eu tenho pregado Para os jovens Que muita gente Muita gente Pensa que esse Conhecimento Esse conhecimento É o conhecimento Da faculdade A inteligência Da faculdade Não Jó no capítulo 28 Verso 28 Diz que Sabedoria E inteligência Duas armas Que Deus deu Para o homem É Temer a Deus A primeira coisa Temer a Deus E a segunda coisa É afastar-se Do mal Jovem que tem Convicção Jovem que tem Convicção É Que vão servir Ao Senhor Isto é Na sua Tenridade Porque É Nós temos ali Moços Na minha congregação No Guarani É Na sua Tenridade Que estão servindo ao Senhor Que estão servindo a Deus Que se batizaram Que tomaram Uma posição Que estão servindo ao Senhor Mas esse jovem Tem convicção E Deus Deus Ele vai dar Conhecimento E sabedoria Isto é Vai fazer com que eles Se apartem do mal Se apartem do mal E temam o Senhor Jovem Nós queremos orar Ao teu favor Para que Deus possa Te abençoar Para que você Tenha convicção Para que você Sirva ao Senhor E tenha convicção Que você está servindo a Deus Com a interesa Do teu coração Amém Nós queremos Nesse momento Orar ao teu favor Soberano Deus e Pai No nome de Jesus O teu amado filho Nós queremos Orar pelos nossos jovens Que estamos assistindo Através deste programa Abençoa ele E que eles possam Ter convicção Papai De te aceitar Como salvador Da sua vida No nome de Jesus Amém Eu sempre digo Quando nós falamos Em jovem Por exemplo Nós estamos já Nosso horário Já esgotado Mas por exemplo Neymar Um jovem Que serve a Deus E se você vê É um jovem Que serve a Deus Com convicção E há poucos dias Estava ostentando Na sua fronte Uma faixa Dizendo 100% Jesus Que Deus possa Fazer com que Você tome Essa atitude Na tua vida E sirva ao Senhor 100% Na tua vida No nome de Jesus Volte-vos Sintonizar Nos próximos programas Querendo Deus Até lá Saudamos a todos Com a paz do Senhor E se você vê no céu 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 E se você vê no céu